Na noite de ontem, uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro de passeio na PI-130 na altura do bairro Angelim, zona sul de Teresina, resultou na morte de Diomar Santos da Silva. A vítima pilotava a moto quando foi atingida por outro veículo e morreu na hora. Segundo homens do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, BPRE, o motorista do carro chegou a acionar o SAMU, mas deixou o local sem aguardar a perícia. O IML removeu o corpo de Diomar Santos da Silva, que era segurança particular.